E aí, tá preparado para fazer bons negócios? Automotivo, motos, serviços, peças, acessórios e muito mais. Começa agora, TH Mais Motor. Setembro chegando, novidades da Outlet, Paulinho. Com certeza, Roque, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu uma loja na Baixada que tem um estoque tão recheado igual a gente? Nunca na minha vida, aqui tem o carro que você procura. São mais de 200 veículos em estoque pessoal, toda a linha zero quilômetro, Kia, Peugeot e Citroën. Eu duvido que você vai vir na Outlet e não vai encontrar o carro que você sempre sonhou. E se não tiver, você manda buscar. Com certeza, SUVs, sedãs, hatches, carro com baixa quilometragem, garantia, perícia 100% aprovada. Eu te desafio, mês de setembro, não feche em outro lugar antes de vir na Outlet Motos. E quem já tem usado aceita? Opa, melhor avaliação da Baixada, seu carro, sua moto, papagaio, terreno, baldinho, a gente senta de tudo, Roque. E o financiamento é fácil? Com certeza, o financiamento até em 60 vezes, com ou sem entrada. É aqui que você vai encontrar. Você não vai andar a pé de jeito nenhum, hein? Tá chegando o verão, férias, quer viajar, aproveita agora, né? Com certeza. Aqui a gente tá na Avenida Ayrton Senna da Silva, 706, na entrada da Praia Grande. Telefone. 499-9099. Altinete, vem pra cá! Chama! Absoluta! É certeza do melhor negócio pra você comprar o seu seminovo agora, revisado. Olha só este! É um Onix 2022 LTZ Automático 1.0, tem só 25 mil rodados, por apenas R$ 79,990. Ah, mas eu quero um carro com uma cor mais clara, porque eu gosto, né? Eu quero um carro pra poder viajar com a minha família, pra curtir. Então, olha esse CrossFox, lindão, 1.6, com o preço que cabe no seu bolso. Ele é 1.6, 2013, completão, R$ 42,990. Não, mas peraí, eu gosto de SUV. Tem um carro SUV maior pra minha família, pra viajar, pra curtir? Olha esse! É um Kicks 2022, modelo Sense, completão, automático, 1.6, 96, 990. O carro que você procura, você encontra aqui com a maior facilidade pra você financiar, pra trazer o seu usado pra troca também. Vem pra cá, Senador Feijó, 343, telefone 32269 mil. Absoluta certeza do melhor negócio. Vem pra cá! Pra quem gosta de tecnologia e conforto na direção de um carro, a novidade veio em primeira mão neste coquetel de lançamento em Santos, a Nova Spin 2025. Esse carro tem o principal ponto que chama muito a atenção, é o painel, a tela de 11 polegadas e o painel de 8 polegadas digital. E todo esse novo conjunto de painel, ele traz a conectividade que já é um padrão da Chevrolet, com o sistema MyLink e a conectividade OnStar. É um carro ultra bem testado, ele já está na sua terceira geração. Nós temos configurações de 5 lugares e de 7 lugares. Então você tem uma distribuição interna de espaço e conforto pra até 7 passageiros. O diretor da Chevrolet Absoluta Concessionária, onde foi realizado o evento, também destacou o design da Nova Spin 2025 e explicou as diferentes versões do lançamento, com 5 e 7 lugares. O novo Spin 2025 vem atualmente com a versão LT manual e automática, automática, automática de 6 velocidades e a versão Premier e a intermediária, a LTZ. Sempre com a transmissão automática, todas as LTZ e Premier com versão pra 7 passageiros. Esta vendedora detalhou itens importantes na questão da segurança do condutor. Ela veio com alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego. Ela avisa em saída de faixa, se você estiver meio sonolento. Em baixa velocidade, ela tem frenagem automática. Fora todo o painel, 6 airbags, controle de tração, de estabilidade. É um carro muito seguro, né? Principalmente porque é um carro família, né? Além de toda a parte mecânica, que já tem um tradicional e confiável motor 1.8 aspirado, nós temos, então, a confiabilidade em cima desse conjunto mecânico, como temos também, além de toda a parte de segurança, que é padrão já de todos os carros nacionais, de airbag e ABS. Este aqui é um modelo Premier 1.8 com 7 lugares e câmbio automático. Custa 144.990 reais, mas tem também outros modelos a partir de 119.990 reais. Um carro moderno, atualizado, tecnológico, confortável, espaçoso. O Marcos é cliente da loja há muitos anos e veio conhecer de perto o lançamento. Eu tenho uns 15 anos já que eu sou cliente daqui. Devo, nos próximos dias, adquirir um deles. E a expectativa é que venham mais novidades por aí. Além desse, brevemente nós vamos ter o lançamento da S10, vamos ter o lançamento do Blazer elétrico, da Equinox elétrica, da Equinox a combustão e outros produtos que vêm por aí. Chegamos ao final de mais um TH+, motor. Espero que você tenha gostado. E você, tem uma loja de carros, motos, peças, acessórios? Quer anunciar com a gente? 3563-2225 ou consulte sua agência de publicidade. Vem com a gente, vem para o TH+, motor. Vem com a gente, vem para o TH+, motor. Vem com a gente, vem para o hacerlo. Vem com a gente, vem para o Prinzip.